E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos dar a vocês 7 ótimas opções de peixes primitivos, tá? Então, para quem gosta bastante aí de aquários primitivos, do peixes, né, no geral, primitivos, vou deixar aqui excelentes opções. Eu poderia até colocar mais na lista, poderia fazer um top 10. Porém, tem muitos peixes primitivos que praticamente ninguém conhece. Então, assim, eu estou trazendo aqui os mais conhecidos que são mais acessíveis para vocês colocarem dentro de aquários ou em lagos, tá? Então, fiquem ligados aí que após a vinheta, nós vamos começar a falar sobre esses primitivos, hein? Número 1. Polipteros. Esse aí é porta de entrada para o aquarismo primitivo, né? Quem não conhece um Polipteros, né, que vem ganhando muita repercussão, a galera tem gostado muito dos Polipteros e eu sou um deles, né? Acabei me tornando um fã nato de um Polipteros. Eu tenho alguns aqui em casa, graças a Deus. É um dos primitivos que simplesmente eu adoro. É o que eu mais gosto, na verdade, dos primitivos. Então, assim, é um peixe que eu super recomendo. Dá para ter para qualquer aquarista que, desde que tenha seu devido espaço dentro de aquários, né? Os Polipteros variam muito de tamanho, até porque existem variedades de Polipteros. Tem o Cinegalus, tem o Endlicheri, tem o Bixir, tem o Deleuze. Enfim, tem 13 tipos de Polipteros, tá? Mas, no geral, os Polipteros, eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 24 a 30 graus. E o tamanho, como eu falei, vai variar de Polipteros para Polipteros. Existem aí 13 tipos deles. O menor pega de 25 a 30 centímetros e o maior pode chegar até 1 metro de comprimento. Então, não dá para ter todos os 13 tipos dentro de um aquário, porque o maior provavelmente vai predar o menor, né? É assim que funciona entre eles. São animais predadores, tá bom, galera? E são animais que pegam ar atmosférico. E o legal dos Polipteros também é que eles são animais bem mansinhos. Só é aquilo, se couber na boca, eles vão comer. Se não couber, beleza, vocês conseguem manter com qualquer outro tipo de peixe que viva muito bem dentro dos mesmos parâmetros deles, tá? Então, tem que ser peixes compatíveis, principalmente na questão do tamanho. Número 2, peixe corda. Outro primitivo muito maneiro, super ativo dentro do aquário. Então, recomendo aí para a galera que está em busca de um peixinho diferentão, primitivo, né? É um peixe corda, vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 22 a 30 graus. E pode chegar até os seus 50 a 60 centímetros. Na natureza, pode chegar até 80, até mesmo a 1 metro de comprimento. É um peixe que fica bem comprido. E aquários que eu recomendo é a partir de 500 litros. Que tenha, de preferência, comprimento e largura. Para o animal poder ficar minimamente confortável, tá? Então, se vocês investirem aí num aquário de 50 a 60 de largura e 2 de comprimento, fica perfeito para esses animais, tá? E é outro peixe também super manso. Só é aquilo. Por ser um predador, o que comer na boca dele, vai comer, tá? Então, é só isso que vocês precisam se atentar. Número 3, protopteros. Um outro primitivo aí, gigantesco, tá? Tem alguns que ficam menores. Podem chegar aos seus 45 centímetros. Pois é, pessoal. O menor atinge esse tamanho. E o maior pode chegar até 2 metros de comprimento. Mas é claro que existem aí vários tipos de protopteros. Assim como os polipteros. Então, eu recomendo aí para aquários menores, né? Por exemplo, esse de 45 centímetros. Se vocês colocarem aí em um aquário de 500 litros, com comprimento e largura bem legal, ótimo para ele também. Que é até o protopteros anfíbios. Que esse aí é o menor deles, tá? E tem o maior, de 2 metros. Esse aí eu já recomendo para lagos, né? Lagos bem grandes, bem compridos e largos também, tá? Então, nem vale a pena colocar um animal desse porte, que pode chegar a 2 metros, dentro de aquários, né? Não tem como comportar de forma saudável, né, galera? É um animal que vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 24 a 30 graus, tá bom? Número 4, piramboia. Que lembra bastante um protopteros, né? Mas não, é uma outra espécie de peixe primitivo também, tá? É um animal que vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 24 a 28 graus. E é um animal que pode atingir os seus 80 a 1 metro e 20 de comprimento. Então, é um verdadeiro monstro também, né? E para aquários, eu recomendo aí, acima de mil litros. De preferência, lagos, tá? Porque é um animal que cresce demais. Então, na minha opinião, eu colocaria pelo menos, pelo menos, no mínimo, no mínimo, mil litrinhos. Só para começar. E se vocês puderem colocar em lagos ainda maiores, 2, 3 mil, melhor ainda, tá? É um animal que cresce demais. É claro que ele demora um certo tempo para atingir esse tamanho todo. Mas, se vocês querem ter um animal como esse para o resto da vida, é legal que vocês já tenham em mente um espaço bem grande para eles, né? Inicialmente, assim como todos os outros que eu citei acima, pode ser mantidos em aquários menores, em aquários pequenos. Quando vocês compram filhotes, né? Dificilmente vocês vão encontrar um animal desse adulto para a venda. Mas, comprando filhotes, vocês conseguem mantê-los em aquários menores até. Aí, com o tempo, vocês vão precisando investir em locais ainda maiores para eles poderem ter uma vida sadia, né? Número 5, Lepisosteus. Esse também é muito conhecido. Também é conhecido popularmente aqui no Brasil como boca de jacaré. Ele pega numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. E temperatura varia um pouco. Tem uns Lepisosteus que vivem em águas mais frias e tem outros que vivem em águas mais quentes, tá? Então, vai depender muito do tipo de Lepisosteus que vocês vão adquirir. Mas, geralmente, os que a gente encontra aqui no Brasil, em aquários, por exemplo, é o Lepisosteus que vive numa faixa de temperatura de 24 a 28 graus, tá? E ele pode atingir aí de 80 centímetros a 1,5 metro. Também vai depender do tipo de Lepisosteus, tá, galera? Mas o menor fica mais ou menos com seus 80 centímetros. Então, é muito grande. Eu, pessoalmente falando, também colocaria dentro de um lago, porque é muito grande. Quando ainda são jovens, dá pra colocar dentro de aquários numa boa, né? Até mesmo em aquários jumbos. Aquários aí de 2 metros de comprimento, 2 metros e meio. Dá pra comportar numa boa. Mas, à medida que ele for crescendo, que é uma coisa que demora bastante, aí vocês vão precisar pensar num local muito maior. Por exemplo, um lago, né? Porque é difícil encontrarmos aí aquários gigantescos, né? De 4, 5 metros de comprimento. E tem uma largura bem alta também, né? Então, assim, eu recomendo lagos na idade adulta, tá? Quando ainda são jovens, aquários conseguem manter numa boa. Número 6, Aruanã, né? A famosa Aruanã aí, que muitos aquaristas amam de paixão. Que não é todo mundo que, infelizmente, não pode ter, né, galera? Porque é um animal que cresce demais também. Podendo atingir aí os seus 70 centímetros a 1,20 de comprimento. Então, é um negócio muito grande. Que vocês precisam tomar muito cuidado na hora de adquirir uma. Porque, dependendo da Aruanã, ela vai crescer muito rápido. Até por causa da alimentação. É um animal carnívoro, então vai precisar de muita proteína animal. Logo, vai acabar crescendo bastante. Então, tem que tomar bastante cuidado. Pegou uma Aruanã, tenha certeza que vocês possuem um espaço adequado pra elas. Na minha opinião, 1.000 litros pra ela é o mínimo na fase adulta. Se for aquelas Aruanãs menores, as de 70 a 80 centímetros. 1,20 de Aruanã, meus amigos e amigas. Aí, eu já recomendo lagos, tá? Pra o animal poder ficar confortável e não ficar sofrendo, né? Porque é um animal que não consegue ter muita flexibilidade no corpo. Logo, ele não consegue fazer curvas pelo aquário e acaba se ferindo. Sofrendo com isso, até atrofiando o animal. E a gente não quer um animal sofrendo, né? Gente, que é um animal saudável, Aruanãs grandes mesmo, eu recomendo lagos, tá bom? E elas vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.0. Temperatura, 24 a 30 graus. Número 7, peixe-faca-palhaço. É um primitivo muito legal também. Tem um formato bem peculiar. É pacífico, porém, se couber na boca, também vai comer, tá? Então, tem que tomar cuidado. Alguns podem ser um pouquinho territorialistas entre eles. Então, mais um motivo pra vocês se atentarem também. E é um animal que pode crescer bastante. Ele pega de 60 a 1 metro. Difícil chegar a 1 metro de comprimento, mas é possível mesmo, tá? Geralmente, para em 60, 70 centímetros. Mas, mesmo assim, é um animal muito grande que eu recomendo aí aquários com comprimento bem interessante. Uma largura também pro animal poder conseguir fazer a curva dentro do aquário. Pelo menos 60 centímetros de largura e uns 2 de comprimento, tá? Pelo menos. Se puder oferecer a eles um espaço ainda maior no comprimento, por exemplo, 2,5, melhor ainda. E viver uma faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 20 a 28 graus. Valeu, galera? Então, esses foram os peixes primitivos, como vocês pediram aqui no canal. Missão cumprida, tá aí. Se vocês querem ver uma segunda parte, pode comentar aqui também. Porém, provavelmente eu devo trazer peixes bem mais desconhecidos, tá? Infelizmente, são peixes que não estão muito acessíveis, principalmente aqui no Brasil ainda. Mas criam em ambientes muito grandes, tipo lagos, né? Porque primitivos, geralmente, são animais muito grandes. Dessa lista, o menorzinho, por exemplo, é um poliptero. Os polipteros senegalos, por exemplo, que fica bem pequeno. Fica aí com seus 25 a 30 centímetros. Tirando eles, tem os outros polipteros muito maiores. Eles podem chegar aí aos seus 50, 70, 80, até mesmo 1 metro de comprimento. Então, vocês precisam ter muito espaço para ter animais como esses. Valeu, galera? Então, se gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal. E comentem abaixo, pois o feedback também é muito importante, tá? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.